Nós já trabalhamos aí, né? Nós tivemos aí a aula inaugural, que foi feita e realizada aí já na Câmara Municipal, aonde a gente coloca o quê? Coloca justamente os currículos que vão ser aplicados para os alunos aí no decorrer das lições. Nós trabalhamos aí na escola Romão Martins de Souza e nessa que nós estamos aqui agora, na João Paula da Cruz, né? Aonde nós trabalhamos aí a lição de número 1 e a lição de número 2. Na lição de número 1, nós explicamos aí ao aluno a introdução ao programa do ProERD, nas escolas, como funciona a dinâmica do ProERD, né? Para aplicação, tanto na prática quanto a teoria, né? E através dessas explicações, o aluno vai aprender o quê? A primeira lição é sobre justamente responsabilidades. Ele vai aprender a ter responsabilidade com o seu colega, com o seu ambiente, com ele mesmo, né? E assim se tornando um cidadão melhor. Na lição de número 2, nós explicamos a questão dos fatos e dos efeitos, tanto do cigarro quanto do álcool. Ou seja, essas duas substâncias que são nocivas, né? Para todos os seres humanos e que eles aprendem aí todos os efeitos que causam no seu organismo. Então, isso aí faz com que o aluno já crie aquela resistência com relação a esse tipo de substância. Hoje, são quantos alunos que participam do ProERD nessa primeira turma? E a lição de hoje, o que eles vão aprender? Bem, serão 93 alunos, né? Nós imaginamos que, se Deus quiser, todos estarão formando, né? 93 alunos. E hoje, nós traremos aí o tema sobre risco e consequência. Ou seja, dois temas que realmente trazem informações muito importantes, né? Porque através de situações que eles vão estar passando diariamente, eles vão lidar diariamente com a questão dos riscos e também com as consequências das ações que eles tomarem. E quantas lições faltam aí para o fim do projeto? Bem, são aplicadas aí cerca de 10 lições, né? Durante cada semana, nós aplicamos uma lição com um tema diferente, abordando sempre uma temática diferente. Mas sempre, né? O objetivo maior nosso que é justamente o quê? Fazer com que o aluno tome decisões seguras e responsáveis em toda a sua carreira, em toda a sua vida aí. E que ele venha a desenvolver cada vez mais esse espírito e essa vontade em estar praticando isso aí diariamente. Levantando sempre a questão da resistência às drogas e à violência, como diz o nome do programa. Positivo. É isso que nós trabalhamos aí. Nós buscamos justamente isso no aluno. Que ele aprenda a resistir tanto às drogas quanto à violência, a ter um comportamento adequado, a ter uma conduta que realmente ele consiga se tornar um cidadão cada vez melhor. Esse programa, o PROED, faz parte anualmente do calendário da Polícia Militar do Estado de Goiás, principalmente aqui em Santa Rita. No ano passado já foram formadas diversas turmas. Esse ano é a primeira, mas até o final do ano outras turmas também serão formadas. Positivo. Nós trabalhamos aí no ano passado com séries iniciais, com turmas do quinto ano, com turmas do sétimo ano. E esse ano eu acredito que não vai ser diferente também. Nós esperamos agora... Estamos trabalhando com o quinto ano. E até o final do ano, no próximo semestre, nós queremos trabalhar tanto a questão das séries iniciais como o sétimo ano também. A gente percebe que as crianças participam bastante, tem uma caixinha de perguntas aqui na sala, tem desenhos espalhados pelas paredes da sala também. Eles estão aproveitando bastante o programa. Positivo. Nas lições que nós passamos durante as aulas, o aluno tem atividades voltadas. Nós temos vídeos, vídeos já gravados. Ele aprende a lidar com situações que são colocadas nos vídeos. Nós desenvolvemos juntos essa dinâmica aí. Tem a questão da caixinha do Proértica, justamente onde o aluno coloca as perguntas que eles acham interessantes com relação ao programa, com relação às lições que estão sendo aplicadas. E ao mesmo tempo, nós temos também aqui, como está aqui presente aqui, alguns recados que eles colocaram, alguns desenhos que eles fizeram a respeito do programa. Isso aí mostra o comprometimento dos alunos com o programa e essa interação com certeza será um sucesso.